Muito mais que um salão de beleza, um ambiente amplo e diferenciado, com muito conforto, charme e elegância. Localizado no bairro Água Fria, zona norte de São Paulo, o Espaço Prime tornou-se referência durante esses anos em que atua no mercado. Uma estrutura completa com estacionamento exclusivo, segurança e monitoramento 24 horas. Mais de 40 profissionais preparados para transformar o seu dia da noiva em um momento único. Acompanhando as tendências do mercado, o Espaço Prime oferece soluções e produtos inovadores. Especialistas em todos os tipos de cabelos conferem perfeição e glamour ao seu estilo. Dia da noiva Suítes confortáveis e aconchegantes aguardam você para esse dia tão especial. E para os acompanhantes, salas exclusivas. No Espaço Prime, você conta com os serviços de depilação, podologia, manicure, banhos especiais, massagens, procedimentos estéticos faciais e corporais. No Espaço Prime, o seu dia da noiva será perfeito. E para isso, os profissionais de sua escolha fazem testes de penteado e maquiagem. Desfrutando de momentos de beleza e relaxamento, no Prime, o noivo também tem seu espaço. No Espaço Prime, você é única e especial. Beleza, bem-estar e relaxamento. Espaço Prime, vive esse momento único. Obrigada, pessoal. Obrigada. Obrigado.